Gente, pensa às vezes na vida, na sua família, vamos falar da tua família. Nas nossas famílias, às vezes você é o burrinho. O que seria, abre aspas, o burrinho aqui na metáfora da história do Chico? É aquele familiar que não é notável. Às vezes, pode ter, bem, você tem duas coisas, né? Via de regra tem aquele familiar que não é muito notável. Às vezes você é o burrinho, né? Você é a pessoa que ajuda o fulano, você ajuda seu pai, sua mãe, você ajuda um irmão, um primo, nem todo mundo te nota. Mas você vai levando luz. Às vezes você é que dispara pílula pra todo mundo, sabe? As pessoas às vezes não te agradecem, mas você tá lá. Toma a cacetada, perdoa, mas continua rezando pelas pessoas, entendeu? Isso é maravilhoso. E se você é um burrinho de Jesus na sua família, dê graças a Deus. Porque o burrinho tá alimentando aqueles que mais precisam. Então, se essas pessoas, né, vão fazer as escolhas certas ou não, cabe a elas, cabe a elas. Mas você vai ter em paz.